Abertura Regras e regras de segurança, stress, montes de horas de trabalho, e depois é isto! Também há diversão, segue aí, e ouvi dizer, ouvi dizer, mas não quero acreditar, mas vou a caminho. Eu não acredito, é mesmo verdade, é um trabalhador da Eurovisão. É assim, senhor. Gostar a receber uma massagem. Exatamente. Então, qual é o seu trabalho aqui? Eu sou do Departamento de Desenção de Abertura, então fazemos que a gente lhe olhe bem com as luzes. E a engraçada que as pessoas chegam cá. Muitas contraturas, muita tensão, nesta fase já é o acumular de muitas horas de trabalho. E obviamente nós pretendemos que este seja um espaço de acolhimento dessas pessoas, não é? Não é só a nível muscular, é mesmo também a nível emocional que as pessoas às vezes vêm aqui recuperar um bocadinho. How are you feeling, man? I'm feeling very good, yes. Of course, yeah. Ele está bem, ele está realmente, o problema está resolvido agora. Eu estou aqui um bocadinho tenso, tenho de trabalhar, mas estou um bocadinho tenso, não sei. Então primeiro vamos resolver e depois vai trabalhar. É melhor, não é? Acho que é muito melhor. É melhor, tem de ser, lamento. Tem de ser. A pessoa tem de tratar da sua saúde também, ok? Adeus.